Vem cá Vale, vale tudo Vale, vale tudo Vale o que vier Vale o que quiser Só não vale dançar homem com o homem Nem mulher com mulher O resto vale Salve, salve galera Tá na hora de chamar o síndico Tá na hora de chamar o Tim Maia Sabe por que eu tô todo caracterizado assim? É porque é o seguinte gente Hoje o Bovary recebe o melhor cover do Tim Maia A banda Tim Maia cover E eu, você, Ney Padilha Vamos conferir os melhores momentos aqui no Bovary E tem mais Na entrevista de hoje A gente vai conversar com o Robson Vai conversar com o Lucas Vai conversar com o Cris Que vai falar pra vocês aí Dos happy hour Dos petiscos E das cervejas que você vai encontrar aqui Agora, vamos conferir a festa Roda aí Que beleza Fecha a fonte Maravilha Vamos simbora Quem não dança Segura a criança Redondância, Cris Falar que o Bovary é uma casa maravilhosa Agora a gente tá tendo aqui o happy hour É isso? Agora tá rolando o happy hour É a hora que a galera vem Sai do trabalho Vai fazer o seu pitisquinho Tomar sua cervejinha gelada Tem várias promoções hoje Agora eu não recordo Mas todo dia De terça até sexta São, todo dia tem promoções pro happy hour Eu acho que é muito legal É bacana pra caramba Tem que vir, tem que vir Ao meu lado Duas figuras ilustres Sempre presentes Aqui no Bovary É claro O Lucas Que é o mestre da casa E o meu grande amigo de infância O Robson Robson, sempre um sucesso O Bovary, né? Isso O Bovary sempre é um sucesso Caso ela pegou de um jeito legal mesmo Pra galera Legal Agora Lucas Conta uma coisa aqui pra mim Happy hour de terça a domingo? Terça a sábado Das 18 horas às 21 horas Todo dia Terça a sábado Melhor happy hour da cidade Shopping gelado Várias opções Muita coisa aí pra galera Beleza Robson, falando em shopping Cerveja A gente sabe que a gente encontra Os mais diversos tipos aqui Tem petisco também pra degustar com tudo isso? Temos petisco Várias porções Tava de carne Tava de frio Pastelzinho Que a galera vem e gosta Show de bola Chupinho da Iceman Geladinho Então tá Agora Lucas De terça a sábado De que horas a que horas? Happy hour das 18 horas às 21 horas Só que depois a festa segue Tem muita coisa pela frente Da noite toda Por que Bovary, cara? Cara, eu venho no Bovary Porque eu gosto do ambiente Gosto de escutar um bom rock Sentir as pessoas que estão aqui Não é o mesmo pessoal Que tá em balada direto Isso pra casa é bom Pra mim é bom Porque eu conheço muito contato Trabalho Dia a dia Amizade Eu fiz aqui dentro Glaucia, a gente sabe que tem october Tem muitas festas na cidade Hoje o Bovary recebe Team Maya Cover Por que de você vir pra cá? Na verdade Pelo fato dos amigos Sempre se reunirem aqui Na maioria das vezes É a segunda vez Porque a maioria das vezes Não dá mesmo tempo de vir Mas É um lugar Geralmente a gente se diverte bastante Pelo fato da sinuca De te rir bastante E hoje Coincidiu de vários amigos Se reunirem E acabei conseguindo vir pra cá Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ressorrendo Pra te recantar Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se que ela ama Se que ela ama Se que ela ama Então Robson Sempre um sucesso O Bovary né Isso O Bovary sempre é um sucesso Caso ela pegou De um jeito legal mesmo Pra galera Legal Agora Lucas Conta uma coisa aqui pra mim Happy Hour De terça a domingo Terça a sábado Das 18 horas Às 21 horas Todo dia Terça a sábado Melhor Happy Hour da cidade Shopping gelado Várias opções Muita coisa aí pra galera Beleza Robson Falando em chope Cerveja A gente sabe que a gente encontra Os mais diversos tipos aqui Tem petisco também Pra degustar com tudo isso? Temos petisco Várias porções Tava de carne Tava de frio Pastelzinho Que a galera vem E gosta aqui Show de bola Chopping da Aizma Geladinho Eu quero morrer amigo Nesse cara aqui Vander Porque é o seguinte O que que tu fez na mão Quebrei lutando No taekwondo Quebrando o taekwondo Cara Olha só Mas mesmo assim Felipe Com a mão quebrada Tu veio jogar uma sinuca Aqui no Bovary Vim jogar uma sinuca Aqui no Bovary Cara Por que de frequentar o Bovary? Cara O ambiente Família Legal O pessoal descontraído É muito bacana Ainda tem uma mesinha de sinuca Ainda aqui Que é show de bola Recomendo então Com certeza Sem dúvida Eu sou assim Eu sou assim Descubri novos Se é demais Carregal Eu quero Sempre sorridente É a Fernanda Que tá frequentando sempre o Bovary Né Fê? Isso Eu venho aqui frequentemente Assim com a galera Com os amigos Com o meu namorado É um barzinho bem legal Assim Dá pra curtir bastante Dá pra jogar sinuca Dá pra curtir o som Dá pra tomar um chopp Bem bacana Frequentador assido É o Luciano Que sempre tá aqui no Bovary Agora me conta um negócio aqui meu bruxo Por que Bovary? Cara Porque o bar É um pub muito show Toca música boa Rock and roll Legal O bar tá de parabéns Gente Eu tenho a oportunidade De entrevistar aqui A Patrícia Monteiro Que foi Musa do Vasco É isso? Isso Pelo Musas do Brasileirão 2011 O que representou pra você Patrícia Ganhar esse título De Musa do Vasco? Bom Pra mim representou muito Porque tinha muitas candidatas E eu não sou carioca Tava morando no Rio Na época Tinha mais de 1500 candidatas E eu fui escolhida Musa do time que eu amo Pra mim representou muita coisa É isso aí galera Vocês curtiram aí Então Team Maya Cover Banda Fevereiro da Silva Nesse feriado de 12 de outubro Agora é o seguinte Eu tô indo lá pro Square Garden Aonde rola O Festival Sertanejo Eu, você e nem Padilha Vamos conferir tudo aqui Então se liga na matéria aí Que daqui a pouquinho Eu volto com você Aqui no programa Freeway Lá do Square Garden Roda aí Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar Mas se quer amar Mas se quer amar E eu te amo E eu te amo Eu te amo Eu te amo